Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? Zéu na área dessa vez pessoal, estamos aqui pra jogar um mapa muito louco de BMX Mano, pela miniatura eu vi que vai ser muito da hora, se chama Arena de BMX, hashtag Gamers Zéu E o criador falou, oi Zéu, boa sorte Então, vamos juntos, vamos confirmar aqui Eu tô com o Guto, falei Guto E ai galera, dessa vez é o Guto, é o Guto É o Guto É o Guto veado, ele não quer falar que ele é veado, mas ele é Todo mundo sabe que é Olha, já morri, que bonito velho Ah moleque Nossa Eita mano Já vai começar assim, é sério? É aquele negócio que tem que fazer lá, que tem que ir deslizando com o guidão É E esses canos estão atrapalhando Como a gente vai fazer isso com os canos? Não sei Não sei, só sei que os canos estão atrapalhando Não, eu acho que eu tenho que andar por cima dos canos, daí tu pula Por cima dos canos Será que é possível? Hum, sei não hein Esse mapa tá com uma cara de delicinha Ah, dá pra fazer sim Ah, dá pra fazer sim, dá pra fazer sim Acho que os canos vão cair também daqui a pouco E são três voltas, Guto Como? Como? Ah velho, é difícil esse mapa Eu não sei Como que eu vou saber velho? Eu tô jogando agora Não sei, ele tava sem feedback Nossa, quase que eu passei Eita, eu fui muito rápido Beleza, acho que os canos caíram, mano Os canos caíram Show, 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 show Não tem mais nenhum cano atrapalhando Nossa, você tá mal agado Nossa senhora Faz muito tempo que eu não faço isso aqui Mas não é desculpa Vai, vai Aê, passamos Certo? É sim Eu não vou nem falar nada Eu não vou nem falar nada Bora, são três voltas Corre, corre, corre Eu não sei o que colocar Ele pediu um salve, tamo junto Passamos ao Klimb Eu tenho que passar também pra ir contigo esse bagulho Eu quero ter os momentos juntos Ai, ai Momentos juntos Viadagem, né? Eu sou um viadão bonito Você é um viadão bonito Eu sou um viadão bonito Droga Ah, passou, Guto? Eu não Sou preso nessa parte Estou preso Calma aí Boa Tem pneu Ah, o Elidio já ficou louco O Elidio, ele deve tá dormindo no momento disso aqui Deve ficar dormindo e sonhando com o Fallout, né? Sonhando com o Fallout É, galera Eu acho que não sei o que deu com ele Meu Deus Pega o Checkpoint Peguei Três voltas isso aqui, mano Eu não sei se vai ser hard Mas Nossa, tem um monte de coisa da hora pela frente ainda Diga Tem que ficar com o queixo em cima do bagulho, né? E o Elidio embaixo Você ia colocar a boca ali no asfalto, tá ligado? É Sai deslizando Eu ia falar um negócio Eu ia falar um negócio que vocês vão me chamar de viado Como sempre Como sempre Como sempre Fala aí, fala aí Calma aí Opa Nossa, moleque Nossa Eu não tô ligado se tem que ir logo de começo Você não pode ir muito rápido, não Senão Ele vai meter a cara lá e Morri Opa Ó, teve gente que passou Tô vendo um cara bem ali no horizonte caindo Nossa, eu vou pelo cantinho Porque esses tanques de combustível Eles são muito bugados Meu Deus Opa 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 Ah, galera Deixa eu avisar vocês que Tá meio em cima da hora Mas até hoje A Alba Trois Tá tendo Cupom de 20% de desconto Lá Se você quer uma conta personalizada do GTA V Moleque O cupom de desconto Tá aqui na descrição Aproveita que agora é a hora Pra vocês pegarem a conta Porra, velho Esqueci de avisar no meu vídeo E eu ia fazer um bagulho E eu ia falar Que isso? Eu bati a cara ali no chão, velho Tá, agora vai Agora vai Pensando no Zé Vai Pensando nela Ah, não rolou Ah, viado Não, é que eu tô acostumando a fazer esse bagulho Quando ele tá abaixo da plataforma que a gente tá Boa Só que ele tá no mesmo nível, tá ligado? Boa, 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 boa Caraca, 4 minutos e ainda estou na primeira volta Estou ficando muito louco, bicho Passei Tô em terceiro, Zé Boa Caraca, esse espiral aqui O espiral é easy Ah Ó, certinho o salto O espiral é bem easy, velho E o acríbe também acho que é Vamos ver Que isso? É sério que eu vou ter que voltar? Nossa senhora, Zé Não me atrapalha, por favor Como que eu vou fazer isso aqui ao contrário? Eu não achei Ah tá, é pra cá Beleza Ai É, não rolou Eu não consigo deslizar nisso aqui São três voltas Vai dar 15 minutos de vídeo Se eu passar isso aqui Eu tô chegando Eu sou cagado demais Passou? Passou? Não Tá, mas você falou Eu sou cagado demais Tem um motivo pra isso Tem um bom motivo pra isso Ah, eu passei por cima do slide Então passou Delícia, cara Eita, galera Bora lá, caramba Uh Velho São três voltas Eu não sei se vocês sacaram o que eu fiz aqui Mas Eu fiz um treco Que eu achei que ficou melhor Senão o vídeo ia ficar muito grande Né não, Guto? É, galera Eu cheguei três vezes no final do tanque E caí nele Pronto Eu queria falar isso Você ainda não comentou nem a primeira volta, velho Calma, agora eu vou passar o tanque Se liga Todo mundo Opa Opa Opa, bijou Passei Uh Bora, moleque Finalizar com chave de ouro, galera Bora Nossa Nossa Mano, esses pirais Ficam muito da... Bora Calma Meu Deus Imagina eu na vida real Eu teria que cagar todinho Bora, bora Bora aqui Ó, tem um cara que tá travado aqui Ele não manja de fazer o all clean, velho Cai no tanque de novo Você caiu no tanque, velho Eu já caiu umas doze vezes Eu acho que eu já contei dois vezes Ai, Guto Seu viado Moral, só um viado pra ficar preso aqui, velho Eu caí no pneu Ah, não Ah, não Volta daqui, velho Pneuzinho Queridinho Que maldito Bora O esquema de passar aqui no pneu É você passar milhão E saltando Bora Peraí Mano, não tô nem vendo Bora Boa Falei pra vocês Eu falei Ah, pego o jackpot Peguei Caraca, galera Acho que o Guto caiu a internet dele Ele sumiu Não sei Bora continuar aqui Boa Vamos lá Droga Coloquei muito pra frente analógico Peraí Vamos ajeitar aqui a bike Boa Mano, a gente já mandou aquele saltinho bonito Pera Beleza Maluco A gente tá arregaçando aqui, galera Pera, eu não devia ter parado aqui Boa Boa, 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 boa Agora a gente já vem aqui Dá um saltinho pra cá Beleza Aqui Ai, 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 ai Não Ih, galera Minha internet que caiu, velho Caraca, pessoal Minha internet tá bem zoada A netvirtual Não sei o que eles fizeram A internet sempre foi boa Aqui Do nada ficou horrível Começa a cair Eu pensava que tinha sido a internet do Guto Mas não Então Ó, caiu todo mundo já aqui da sala E Não sei se vai dar tempo de a gente terminar o mapa, não Se não der A gente vai finalizando o vídeo Mas vamos lá Bora lá A esperança É a última que morre E morreu Bora, zéu Bora passar isso na moralzinha Na Tranquilidade Vamos Isso Boa Boa Ah Pegamos Ha, moleque Caraca, vamos passar aqui Por essa mata muito louca Eita, bicho do céu Mano, dá um mês de cair Lá embaixo Quase cai aqui Mano, eu não sei como Eu tô sem internet e ainda tô aqui no online Eu tô sozinho no mapa Beleza Mas tá dando pra jogar Não sei o que aconteceu Que viagem é essa, mano Ó, ó o esquema que eu aprendi pra passar aqui, galera Saca só A gente vem aqui, ó Solta aí, viado Boa A gente vem aqui Vem pra cá Cai aqui Cês entenderam Opa O personagem tá acelerado demais Dessa vez não vamos cair, hein Filha da mãe Bora Mano Meu Deus Ah Caiu Galera, é o seguinte Vem se eu quero por aqui Se vocês curtiram Clica no gostei E adicionam seus favoritos Muito obrigado ao Maninho Que fez o mapa pra gente É, quase deu pra acabar Mano, se fosse só duas voltas Teria finalizado até com o Guto, velho Mas a conexão com a PC Foi perdida Porque eu estou sem internet Caiu Direto Já perdi vários vídeos por causa disso E esse aqui Ainda bem que a gente conseguiu Chegar ali no final Era só a gente pegar ali a bandeirada E já era Mas, moleque Tamo junto Foi muito louca a corrida É nóis Deixa aquele like O canal do Guto tá aqui embaixo E fui